Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger. Cara, eu decidi o seguinte, eu vou começar... Todas as coisas que eu tenho que fazer, tem várias coisas que eu tenho que fazer. Mas eu vou começar pelo... Pô... Vamos lá no presente. Porque agora eu vou começar a fazer os cores pra reviver o Chrono. Lembrando que esse primeiro save vai ser... O save que eu vou buscar... Assim... Fazer muita parada, tá ligado? Primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui... Eu vou... Hum... Que que é? Acho que é aqui, né? Trocar ideia com esse cara. E comprar uma... Shhh... Eu não tenho dinheiro? Nossa! Que merda! Não ter 10 mil reais nessa altura do jogo... Eu tô muito na guerra. Ok. Eu só precisei vender um item só. Mas isso aqui que eu vou estar usando... É pra questões bem... Bem futuras. Não tão futuras, né? Mas... Mais pra frente. É... Eu vou ver se o... 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 Hum... Mas o Luca não tá comigo. Eu vou trocar... Eu vou trocar... Vou botar o Luca no metinho... Rapidinho... O lugar da Aila... É... Eu acho que agora ele não vai dar mais nada pra mim... Nunca mais, né? Então... A primeira coisa que eu tenho que fazer... Eu vou aqui pra Praça Leme... E nessa praça eu vou... É... Eu tenho que sujuntar alguns pontinhos, cara. Eu não lembro quantos são exatamente. Mas... Eu acho que a maneira mais rápida é se eu lutar contra o gato várias vezes. Se eu não me engano, são 60 ou 80 que eu preciso pontos. Cada um numa batalha eu acho que dá 10 pontos. 15 eu acho. Ó... Eu aprendi vários golpes novos. Tá... Eu acho que eu fiz vezes o suficiente. Isso aqui também é isso. Pai, é algo que é interessante fazer tipo no início do jogo, né? Uma outra maneira de fazer... É... Se você ficar nessa paradinha aqui... Mas... Cada vez que você consegue você ganha um ponto, então... Não sei se compensa... Eu sou bem ruim nisso. Aê! E também tem essas corridas aqui. Você fala com ele, se eu não me engano. Você aposta em alguém. Eu tenho 107 pontos. Uau! Eu não sei se achei que eu estaria com tantos. E vamos lá. Eu vou falar com ela. Bem-vindo à tenda dos horrores de Narcstein Blacker. O show de arrepiar. A espinha está para começar. Então vocês querem um boneco clone de crono. Normalmente eu não daria o boneco de outra pessoa. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. 40 pontos de prata. Tá. Eu precisava de muito menos do que eu consegui. Eu lhes darei um boneco mesmo se perderem o jogo. Mas isso vai custar caro. Quanto mais tempo durar o jogo, menor será o preço do boneco. Eu vou aceitar o desafio. Ok. Tá. L é a mão esquerda. R é a mão direita. Y ri. Assusto. Ok. Lembrando que não está espelhado. Então tipo. Ele riu? Ah, eu sou péssimo. Ah, e eu estou sem dinheiro também. Vou tentar fazer de novo então. Tá. Mão esquerda. Mão esquerda. Riso. Vou tentar fazer de novo. Caraca. Ah, eu errei. É seu por mil Ok, eu tenho mil Então vai aparecer agora na casa do Crono Mas por que que eu estou Arrumando uma boneca Realista do meu amigo morto Então eu vou aqui na casa dele Ah, olá Está tudo bem com o Crono? Sim Ele está bem Bem, eu espero que ele não esteja causando Muitos problemas para vocês Diga a ele que mandei se comportar Tudo bem? Ouça, eu... Sim? Gostaríamos de pegar emprestado esse boneco Mas só por um tempinho Claro, podem levar Onde teve o boneco? O Crono Por favor, não arrume confusão Ah, confusão é meu segundo nome Ok, agora que eu peguei Isso aqui Tem uma outra coisa que eu quero fazer rapidinho Nem sei se vai dar para fazer, né? Ah, não dá não Deixar quieto Então agora vamos em direção Ao futuro Bem, agora eu posso com tranquilidade Ir em qualquer lugar do futuro E não preciso mais passar por esgoto Para chegar aqui E é exatamente aqui o lugar que eu quero ir Opa Pelo da magia O pico da morte Abriga um poder capaz de restaurar o morto à vida Mas o poder de reverter a memória Não é facilmente invocado A necessidade tem que ser grande E a existência da pessoa De extrema importância E além disso Precisará de uma cópia Um boneco idêntico à pessoa Em todos os detalhes Então É só então O poder irá conceder Condenser Condenser A reclusão do ovo Sim, isso fará muito bem Parece que chegou o momento De vocês se aventurarem No pico da morte É a única chance Que vocês têm De reviver o vosso amigo Eu implantei um programa Final Sério Quer dizer Dessa vez Nesses bancos de memória Do construtor Ele ajudará É A guiá-los Até a montanha Por favor Para trás Manda o papo Executando o programa Executando o programa Executando o programa Executando o programa E aí Certo As três entidades Que você acabou de ver Irão ajudá-lo No pico da morte Isso finaliza Minha mensagem Agora Devo lhe pedir um favor Esse construtor Chegou ao fim Do seu programa final Por favor Deixe-o descansar O interruptor Está no seu estômago Vou desligar Valeu Cara Você ajudou a beça Tu é brabo Ainda bem Que agora Minha hipoque tem asa Senão Eu estaria obstruindo A passagem Da garagem Que eu só conseguia Vim pro futuro Se eu estacionasse ali Foi muita preguiça Da minha parte Não andar Mas enfim Tá Essa primeira parte Aqui no pico da morte Eu tenho que Ativar esses negocinhos Aqui E cair Não Enfim Como eu estou com Correr automático Eu tenho que Ficar andando Pra frente Só que tipo Realmente andando Caminhando Se eu estiver Correndo Eu vou subir Muito lentamente Mas a partir do momento Que eu parar Pra andar Eu Eu começo a ficar Estático Ok Primeira parte Concluída Eu não vou Já sei quem vai ser Eu vou trocar o Robo pela Aila Pronto Que isso Chegou mastigando Os outros Ah e esse golpe Eu acho que eu nunca usei Olha como ele é maneiro O Glenn vai Espalha as bombas Que a Que a Luca Coloca E aprendeu Explosão Chute de fogo Inferno A Luca E a Aila Tem uns golpes Duplo Que são muito bons Vamos ver como é que o Fire 2 funciona com essa galera Aqui o pessoal é mais forte do que o lugar anterior que eu estava O que tem ali em cima Ah tem nada Segui a escada por aqui Ah realmente o caminho era aqui Ok Opa Ah e esse é o golpe que eu acabei de aprender da Luca Que é o último golpe dela Então é exatamente por isso que eu acho que eu vou trocar meu time Porque não tem muito porque ficar com ela assim Eu vou trocar ela pela Marley Não tem muito Mas eu acho que eu acho que é um golpe que eu acho que é o mesmo O que é um golpe que eu acho que eu acho que é o mesmo Ok, tudo certo, aqui tem uma save point para usar meu abrigo, eu já recarrelo dos danos que eu levei já nessa parte, é aqui não é uma área que eu consigo fazer nada, tem que continuar Ah, tá, entendi Estalactite, gramizo, geleira, cura dupla, aí várias, várias técnicas duplas, maneiríssimas Opa, uma técnica dupla que eu voltei momentos para esperar aqui agora Tá, você primeiro tem esse estalactite que está pegando os dois cristais de gelo, também pega nos dois Sedução, opa, ela está morta Cadê o... Loucura 2 nela Ah, eu nem vi que eu estou meio que na merda Ok Cura dupla com certeza deve deixar todo mundo tranquilo, eu vou usar esse ataque gato Lembrando que eu não posso encostar na... é... na casca dele, né? Na carapuça Se a carapuça serve O granizo está me pegando em dois, geleira, pega em um só Que legal Bom, maneiro esse golpe Tira pouco Vou começar a usar um acelerarzinho no Glen Vou começar a usar um acelerarzinho no Glen Opa, vida 2 Opa, vida 2 Vida 2 é a última habilidade dela? É, vida 2 é a última habilidade dela, então eu vou trocar de novo Eu vou botar dessa vez O que que tem aqui? O que que tem aqui? O braço de Gatom é exatamente para ele O que que tem aqui? Vamo continuar aqui subindo Opa Vamos continuar aqui subindo Opa O rél do Bernando Eu nem estava totalmente ciente que ia ter batalha aqui, mas eu podia pressentir o perigo e o caos Sabre Valente, sabe que isso é esse, opa, estava achando que isso aí ia ser bom fogo nem, agora nem tenho certeza É, aqui já é uma área que não tem nada, só tem esse pontinho aqui brilhando E é isso, agora eu tenho que entrar por aquela parte Desgraça Opa, pancadaria, arremessa Pancadaria é um golpe simples do Rollo e é um golpe muito, muito, muito bom, vou até mostrar ele aqui agora O outro golpe eu não sei o que é não Ah, e também tem o parafuso que eu não mostrei que é da Ayla O outro golpe eu nem vi o que era, era o que? Arremesso? Acho que é isso mesmo Ah, falhou por algum motivo Ah, eu acho que a Ayla iria arremessar um bicho para ele, só que como ele é um bicho flutuante, sei lá Ah, aí eu acho que acabou não dando certo o golpe, faz sentido ser isso Então é isso, no próximo episódio eu vou estar indo além dessa porta aqui e continuando essa dungeon muito louca onde coisas incríveis vão acontecer Até o próximo episódio, é nóis Tchau